Tem que mudar o sim de vez em quando, né? Eu tô vendo roupas de inverno aqui. Olha, coisa de Natal, ó. Parece que a gente tá no Natal, não tamo. Aí, tipo, tu tá no verão, né? Mas tu quer que os teus sim estejam usando roupas de Natal. Aí tu vai ter que botar um suéter desse. Bah, mas é que eu tô sentindo calor por ele, tá ligado? Então vamos fazer o look do dia, então. Eu tô de capuz, né, no caso, mas... Ah, e eu tô de meias. Ai, pé no chão não. Ai, já tô sentindo frio nos pés. Só de ver com os pés no chão. Ah, mano, vai pra tufinha. É assim que eu tô hoje. Eu mudei a roupa porque eu cansei do Yeti aquele. Tá, é o seguinte. No final da live, essa criança que nasceu. É o Sansei. Tudo bem, a criança nasceu branca. Já sabem qual é o destino de uma criança branca. Eu vou descansar um pouco, porque o meu ossinho acabou de voltar do trabalho. Ele foi promovido, aliás. Muito parabéns pra mim. Quatro na carreira. Hihihihi, que pena, vai pro chão. A criança tá comendo comida podre no chão. Anticorpos. Tudo bem, anticorpos. Viu, criança é muito branca. Não é tipo nem branca. Ah, ela é branca, não. Ela é muito papel. Bom, eu vou fazer essa criança envelhecer até ficar adolescente. Acho que deu já o bastante. Se ficar adolescente, a gente já se mata sozinha. Pausa. Vai, não vai demorar muito, eu prometo, tá? Vai. Ai, meu Deus. Isso, com o espinho de todo o bolo. Com o espinho do bolo inteiro. Eu acho que tu já sopra sozinho, né? Criança. Não sei se está faminto, mas tu estava comendo comida podre do chão. E aí, peido de aniversário. O pessoal está na criança, tá ligado? Em cima do bolo. Olha. Nossa, que bonitão, hein? É uma pena, vai morrer. Tá, depois eu mato eles, tá? Pois é, eu posso ter os filhos e só mudar a cor deles, né? Ele é bonito, cara. Vamos fazer o seguinte. Vou matar a sua mãe dele. A gente vai mudar de casa. Vendo essa casa. Vou ter uma casa mais ainda. Pode ficar. Criaram sim. Ok. Agora eu vou ter que parar de matar meus filhos. Era só mudar a cor deles. É sério que eu tinha todo esse ódio pela minha família. Pelos meus filhos. E na verdade, era só mudar a cor deles. O Bertini quer vir passar o tempo? Pode. Ela quer ter outro filho. Aqui, trabalhar, mulher. Tu não tem que trabalhar. Volta. Pode voltar. Tu tem que morrer. Tu tem um compromisso. O mais importante que é agora é morrer. Quer ter diversão? Tu vai ter agora. Tô paquerando ela. Ih, ela já tá indo pro quarto? Que que é isso? Que que é isso? Caramba, eu devo ser muito bom de cama. O que eu tô fazendo, meu? Ah, porque eu tô traindo a tua mãe, né? É isso. Família, grupo deste sim é grande demais. Que horrível. Tá, então vai só por prazer mesmo. Olha a diversão. Meu Deus. Cara, eu não sabia que eu tinha sexo casual no The Sim. A mina liga. Ela vem. Aí depois que transa, ela vai embora. Isso é muito sexo casual. Tá, ok. Temos coisa sabotada. Mulher, acorda. Você tem muita coisa pra fazer. Tipo, assistir TV até ela quebrar. Quer vir passar o tempo? Ah, não. Olá, Charles. Aqui é Cecília. Eu só queria contar que acaba de nascer Mariana. Minha linda menina. Ok, já tô indo pra roubar a agonia de você. Ó, quebrou a TV. Ah, que pena. Aí, quebrou. Quebrou muito bem. Não deu certo ainda. Meu, eu vou ter que comprar um monte de eletrônico e ficar quebrando. Ela tá adquirindo habilidade mecânica e não tá indo pro brejo. Aí, foi. Até parece que é só... Foi? Ela reparou o negócio e dormiu na cadeira. E nada de morrer, tá ligado? Quanto de televisão de pinguim pode ser? Uma dessas vai matar a porcaria daquela mulher. É, hoje que ela morre, tá ligado? É hoje. Já pode vir aqui, ó. Já começa a assistir TV. Seguinte, seu pirralho. Tu vai trabalhar o vagabundo. Tu acha que tu vai ficar em casa fazendo nadas? Barista. Vai sujar de café. Festa em casa. Rodeio. Ai, meus filhos, claro. Isso. Agora vai ter gente pra assistir essas TVs. Eu tenho que atingir nível 4 na carreira criminosa. Eu tenho dois habilidades travessuras. Eu tenho que fazer interações travessas. Então eu já vou aproveitar e ter o saco das pessoas. Quanto tu, mulher? Assiste a porra da TV. Ah, pera. Só vem um cara da minha festa. É sério. Vem ninguém da festa. Não convidei as pessoas da festa. E as pessoas, tá ligado? Só vem um mixólogo. Todos estão vindo. Muito obrigado. Minha festa flopou. Ela tá muito desconfortável. Porque ela precisa muito fazer gixi. Eu não tô deixando. Eu tô mandando ela assistir TV. A Charles que é março. Eu queria contar que acaba de nascer Janete. Puta que pariu. É mais uma. Não deixei. Não deixei. Não deixei. Mija no chão. Não tem problema. Vai. Volta aqui. Tu vai assistir TV na rua. Tô toda mijada, cagada. Ah, esse é teu marido. É o marido dela. Acabou de vir aqui. Boa hora pra tu chegar, cara. É agora que ela vai morrer. Isso. Foi. Foi. Repara. 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 Vamos, mulher. Vamos, mulher. Vamos, mulher. Vamos, mulher. Vai, mulher. Não, mulher. Não, mulher. Não, mulher. Não, mulher. Por favor. Não morre. Não dorme. Não dorme. Quanto tempo ela tem de atordoada? 34 minutos. Puta que pariu. Acorda, acorda, acorda. Vai, vai. Ah, mano. Por pouco, cara. Por pouco. Nossa, eu não acredito. Vou deixar ela dormir. Vou deixar ela se cuidar. E quando ele voltar, eu vou fazer tudo de novo. Que? Quando que eu tive filho contigo duas vezes? É o terceiro filho que eu tenho e eu não vou visitar ainda porque eu tô tentando matar essa mulher. Tô muito apressado. Tem três filhos agora que eu não fui ver ainda. Ela tá atordoada. Ai, meu Deus. Tem que quebrar alguma coisa agora. Tem que ver. Vem, vem cozinhar aqui. Fogão quebrou. Fogão quebrou. Agora. É agora. Vai reparar esse negócio aí agora que tu vai morrer. Meu filho, eu falei pra tu ficar assistindo TV. Ah, tá brincando aqui. É sério, tá difícil assim. Você já morreu de caixa de som? Nem eu. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que eu tô há mais de uma hora já tentando matar essa mulher. Sério. Tá difícil. Aleluia. Ela morreu? Morreu? Não, só levou um choque. Levou um choque. Ela tá atordoada. Ah. Yes. Yes. Aleluia. 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 Ele tá lá fazendo comida bem de boa. Seifa ela. Oi. Ah, que pena. Vou aproveitar pra fazer amizade aqui. Forças do mal não tem tempo para romance. Que tipo, pergunta é essa? Mas é o que a gente vai fazer agora, meu benzinho. Não tem que você goçar na cama, senhora morte. Pedir pra passar o tempo. Tem que pedir. É importante, acho, pedir pra passar o tempo, né? Porque ela já vai embora. Ela tem trabalho a fazer. As pessoas morrem. Não tem quase nada o que fazer. Tem, gente. É paquerar e elogiar a parede. Olá, escuridão, minha velha camarada. Não é isso? Faça um sim fazer amizade com a dona morte. Ele tá me paquerando. Caramba. Por que que você era dessa? Foi alta, interessado. Eu vou ter que ir na casa das pessoas. Agora. Pra mudar o nome das crianças e a cor delas. Tô com muita fome. Pois é, e eu com isso? Tal não merece ser dependente de vários seres humanos que não ligam pra ela. Ana Souza, você não deveria estar assistindo essas coisas. Tô uma adolescente e uma criança do quarto porque a gente quer transar. Tá, acorda. Eu quero me mudar pra sua casa. Vamos focar sobre os vizinhos que a gente vai ter em comum porque a gente vai morar na nossa casa. Vamos mudar. Ah, vamos mudar. Ai, que bacia. Caramba. Que susto. Tem duas pessoas mortas aqui. Vou trocar o nome desse filho. Então vou usar cheats pra pintar meus filhos e pra mudar o nome dele. Já que vocês tem tumulto aqui, eu também tenho, olha. Ah, eu vou pelo menos visitar o meu outro filho. Jeanette Trindade. Mariana Marques. Eu não sei quem é essa. Ver se eu consigo casar com ela. Vai com a casa dela. Cara, ela não mora em nenhum lugar, tá ligado? Como que eu vou chegar? Tá, eu tinha uma ideia. Aí eu convido ela, a gente faz amizade e eu ponho pra mudar junto. Cecília está dormindo. Tá, enfim. Amanhã a gente faz isso, tá? Amanhã. Mas eu vou acabando a live por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caralho, o que que tá acontecendo? É do que nojo. Tá, tchau, gente. Tchau. Tchau.